E a nossa cara? Não pode Foda-te, vasquinho Tira, bro, tira O que me mataste agora? Murda Rambulho dinheiro Leva, leva A foca-se de um gajo Leva A foca-se de um gajo Leva 5700 Sim, bem Despediga uns altos Caralho Tô 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 Hum Cuidem Pésacane I racing Puxinho vai contra o gajo e depois mata o sakana Uh Uai, uai e agora? e agora? Como é que vais meter o gajo? Olha, não me jogas no ringak Você enquanto não p planes para ele Makin Puxinho nãoี o game Onde está o meu carro? Pois, para ali, para frente. Aqui, para dar água, bro. O que é isto isto? Para frente.